Tu tem andado de cabeça baixa, amigo Com a vida num caroço Talvez desânimo será a pressão baixa Ou por falta de almoço Tu já não liga quase mais pra nada E o trabalho no pescoço Deixando o dia pela madrugada E o rex magrinho sem o osso Tá certo as coisas tão erradas Paciência ainda, tu é moço Até na namorada tu não vê mais graça Nunca vi tanto desgosto Será fumaça, serás notícia chata O mundo indo pro fundo poço Tu nem xinga mais os preços Nem as baratas Nem chora o teu magrinho bolso Da geladeira tu já dá risada E o rex com a corda no pescoço É vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida É vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida Tu anda meio de cabeça baixa, amigo Com a vida num caroço Talvez desânimo será a repressão baixa Ou por falta de almoço Tu já não fica quase mais pra nada E o trabalho no pescoço Fechando o dia pela madrugada E o rex, o maquinho sem o osso Tá certa a coisa tão errada Paciça ainda, tu é moço Até na namorada tu não vê mais graça Nunca vi tanto desgosto Será faça, será gentiça chata Um lindo profundo poço Nem chica mais os preços, nem as baratas Nem enxora o teu magno bolso Na geladeira tu já dá risada E o rex com a corda no pescoço É vida, é vida É vida, é vida, é vida 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 Evida, evida